E eu sou o engenheiro Root. Ops, acho que não funcionou. Bora de mais um vídeo, pessoal? Nesse vídeo eu vou falar sobre a armadura Endocin do Homem de Ferro. Mas calma, que não é aquele Homem de Ferro que você conhece. É o Homem de Ferro Superior. Bora entender um pouquinho mais como é que funciona e se tem tecnologia aí muito avançada nesse traje? Eu acho que tem, hein? Então, let's bora! Oi, pessoal! Meu nome é Reinaldo Júnior e esse é o canal Engenheiro Root. E aqui a gente vai falar hoje da armadura Endocin. É uma armadura muito famosa nos quadrinhos e que ficou famosa ultimamente por comentários que surgiram sobre a participação especial do Homem de Ferro no filme do Doutor Estranho. Mas calma aí, que não é o Homem de Ferro que eu e você conhece, não. É o Homem de Ferro Superior, que é uma versão assim um pouco diferente do que a gente já viu no cinema. Bora entender o que aconteceu com esse Homem de Ferro e como é que ele criou essa armadura que, olha, é incrível? O Homem de Ferro. O Homem de Ferro se tornou extremamente arrogante, um verdadeiro jerk. É essa palavra que o pessoal usa em inglês. Isso tudo foi culpa do Doutor Estranho, que lançou um feitiço capaz de inverter a personalidade das pessoas. Se a pessoa era boa, ela fica má. Se ela era desarrogante, ela fica arrogante. Olha, se ela era humilde, ela fica arrogante. Acho que era isso, né? Foi o que aconteceu com o Tony Stark. O Tony Stark, então, passou a ver um mundo diferente e a criar armas aí pra se proteger ou até atacar as pessoas. Viu, Tony Stark? O Doutor Estranho precisou fazer isso nos quadrinhos por conta do Caveira Vermelha. Olha a salada de fruta aí, né? O Caveira Vermelha, ele tinha roubado o cérebro do Doutor Xavier. Olha, cara, é um negócio estranho aí. E tinha se transformado num monstro, assim, super poderoso, que ia dominar o mundo. Então, o Doutor Estranho precisou fazer esse feitiço. Só que é aí que tá o problema. Quando ele foi reverter o feitiço, e ele acaba sempre revertendo, ele tá em todas os Doutor Estranho, né? O Tony Stark não quis fazer parte disso. E ele usou essa armadura dele, que é capaz de matar até deuses, segundo alguns relatos, pra se proteger e pra não participar disso. Ele continuou sendo arrogante, continuou sendo jerk, do jeito que ele tava ali, que ele ficou. Então, ele foi, se tornou aí o Homem de Ferro Superior, que tem uma versão um pouco diferente do Tony Stark, que a gente conhece. Wendell Sin Armor, que é como a gente fala em inglês, corresponde aos comandos psíquicos. É controlado mentalmente pelo Tony Stark, e ela pode ainda se integralizar de forma automática. Ela conta com a mesma tecnologia utilizada por outro personagem aí, que a gente conhece, que é o Venom. É diferente aí do que a gente já viu. Ou seja, ela pode ser considerada uma armadura biológica. Ela não tem um switch, alguma coisa assim, uma maleta pra guardar, igual o Homem-Aranha, a gente já viu nos outros vídeos. Ela simplesmente faz parte do corpo do Tony Stark. Esse metal líquido aí, desenvolvido pelo Tony Stark, é totalmente inteligente. E ele se integra com o corpo da pessoa. E quando ele se integra, ele entra em contato com a pele, ele acaba se solidificando. Então, formando essa armadura diferente das outras armaduras que a gente viu. Por exemplo, a Mark 37, que usa nanotecnologia. Que aí já é um conceito um pouco diferente. O metal líquido da Endosim é diferente. E ele consegue aí alcançar coisas que a gente não viu aqui. Que só os engenheiros simbiontes aí conseguiriam explicar. O Tony Stark ainda se refere a essa armadura como se fosse um ser vivo. Ela tá viva. Ela tem, assim, uma certa consciência. E faz parte do Tony Stark. E ela consegue se conectar com ele, sentir as emoções. Mas, ele sabe que ela não tem inteligência própria. Ou seja, essa tecnologia ainda não chegou nesse simbionte. Um pouco diferente do Venom, que já tem uma inteligência própria. E consegue até conversar com o personagem dele. Essa integração entre eles e essa conexão mental é tanta. Que a armadura pode se integralizar em um humanoide, um robô. E pode atacar. O Tony Stark não precisa nem ir lá no local atacar. Apenas mentalmente ele pode materializar esse Endosim Armor. E fazer com que ele ataque os inimigos. Quebre barreiras e faça esse tipo de coisas. Algo que é muito importante. E tanto quanto diferente. Mas é o mesmo conceito que a gente já tinha visto em outras armaduras aí. Do homem de ferro normal. Homem de ferro bonzinho, certo? Seguindo esse conceito, ele também pode ser enviado para se integralizar no corpo de pessoas. Por exemplo, se uma pessoa estiver caindo, ele pode ir lá e salvar a pessoa. Como a gente já viu em outras ocasiões com o homem de ferro normal. Ou também para parar inimigos. Basta o Tony Stark aí do mal pensar. E essa armadura vai ser enviada para lá. E isso vai acontecer de forma natural. Algo que é muito interessante. Pensando aí no homem de ferro engenheiro raiz. Agora a gente vai falar da arma mais famosa do homem de ferro. Que é o repulsor. Que fica na mão dos trajes. Aquela arma capaz de criar feixes de mun. Que é um tipo de matéria. E então fazer com que esses feixes sejam lançados aí. Para destruir os inimigos. Esse feixe nessa armadura do homem de ferro superior. É tão alta, ele é tão grande. Que ele pode até quebrar barreiras de outros super-heróis. Esse feixe nessa armadura tem uma cor branca e azul. E quando ele vai atacar, ela fica vermelha. Pra dar aquele ar de malvado. Assim, de berés. Eu sou foda. Outra característica bem legal dessa armadura. É a gente falar do eletromagnetismo. Ela consegue absorver eletromagnetismo do seu ambiente ao redor. Basta ela sintonizar a frequência desse eletromagnetismo. Então, tomar isso em conta. E isso é tão interessante. Essa identificação de frequências. Que ela pode acabar até absorvendo o espectro de outros personagens aí. Mas, contra o espectro, que é como se fosse a alma de outros personagens da Marvel. Essa armadura não funciona muito bem. Então, o personagem que é absorvido por ela. Acaba depois de um tempo se soltando. E a armadura acaba se desintegralizando. Mas depois ela volta ao normal. Pra você ter uma ideia, essa armadura é capaz de suportar aí os raios que a personagem tempestade despejariam nele. Por exemplo, se ele fosse atacado pela tempestade, nada aconteceria. Porque é uma armadura que consegue absorver esse eletromagnetismo, essas ondas de raio, essas energias. E quando eu falo que o Homem de Ferro é realmente berés. Olha, tô falando a verdade. Se você não se inscrever no canal, não der um like, vou mandar ele atrás de você, hein. Ele é tão berés que nessa armadura dele ele colocou propulsores. Aí você vai falar, pô, legal, propulsores, né? Pra ele voar e chegar mais rápido nos lugares. Não! Ele colocou propulsores atrás dos seus cotovelos. Mas por que ele vai fazer isso, né? Pra potencializar os seus socos. Então ele consegue aí nocautear os inimigos mais fortes e até, no caso, perfurar lugares ou trajes ou peles de inimigos ou de heróis aí que são um pouco mais espessas. Isso é tão interessante que a gente não pensaria, né? Que seria possível. Então ele tem esse apetrecho nos dois braços, o que ajuda ele aí a ter maior força no soco. Ele é esquizofrênico. Bora, bora. Um detalhe desse propulsor é que antes ele só funcionava em ambientes aí com oxigênio, uma vez que eles tinham como princípio de trabalho o nosso famoso motor a combustão. Mas olha, o homem de ferro superior não brinque serviço e aí ele fez um update dele lá com high tech e agora ela funciona em qualquer lugar, inclusive no espaço, porque olha, ele vai conquistar o universo. A máscara dele não tem tantas características diferentes do que a gente já conhece, porém, ela conta com uma proteção, uma vez que o homem de ferro remove ela, ela conta aí com uma camada de grafeno ultra fina sobre o seu rosto. Só para fazer um parênteses aqui, o grafeno é o material, o material mais fino existente no mundo. Para você ter uma ideia, 3 milhões de camadas de grafeno juntas, se a gente colocar uma em cima do outro, que é um material também à base de carbono, é bom falar isso, elas vão chegar a 1 milímetro de espessura. E ela tem propriedades, olha, sensacionais, ela pode ser 200 vezes mais forte que o próprio aço. Então o Tony Stark, que é um engenheiro root, independente se ele seja arrogante, um jerk, bom, ele pensa nas coisas e pensou, né, no seu rosto, não pode arranhar o rosto aí. Então pensou em usar esse grafeno e algo que é muito importante para ele, quando ele abre a máscara, ele ainda se mantém protegido e pode olhar ao redor e entender o que está acontecendo. Ele é esquizofrênico, é você mesmo. Agora algumas curiosidades dessa armadura. É possível adicionar mais esse metal líquido na armadura, então ela vai crescendo e pode se tornar aí uma armadura igual da Hulk Buster. Imagina o Hulk usando essa armadura aí, ninguém ia parar ele, ou o Bruce Banner, ou até mesmo o Homem de Ferro, né? Não é muito estranho de pensar que ele poderia fazer isso, ou que ele já fez. Diferente dos simbiontes que a gente viu lá no Homem-Aranha 3, que são extremamente sensíveis a som. Lembra do filme do Homem-Aranha 3, lá, uma cena do pessoal batendo no sino e o Venom quase morrendo? O Tony Stark, ele não brinca em serviço, eu falei para você que ele é engenheiro Root, cara! Ele consertou isso e o traje dele, que tem o mesmo princípio dos simbiontes, não sofre com esses ataques sônicos. Ele simplesmente passa lá e fica tranquilo. Esse cara não brinca em serviço. É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu possa ter trazido para vocês mais informações do Homem de Ferro, que, olha, é um engenheiro Root. Esse é o primeiro engenheiro Root, é uma inspiração até para o nosso canal aí, hein? Quero saber de você. E aí, você acha que o Homem de Ferro vai aparecer no filme do Doutor Estranho ou não? Se você está ansioso igual eu, não perde tempo. Curte o canal, se inscreve, vou deixar outros vídeos aqui para você e você já sabe, eu te vejo logo. Let's Bora!